Música 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 Mas ó, eu sei que a galera já tá cheia de teorias. Exatamente, ó, já tão levantando um monte de teorias e eu tô sabendo todas. Então não esconde o jogo, conta pra gente. Tá bem, tá aí que não vou esconder o jogo e vou começar as teorias. A primeira é, o Cat Noir vai ser a dupla da Ladybug no telefilme ou será que ela vai protagonizar isso? Olha, eu espero muito que sim, porque, né, tem que garantir ali o meu lugar, viu? Ah, mentira. O que você acha, Caíque? É, pessoal, até onde eu sei, até onde eu estudei de Miraculous, eles são uma dupla, não é isso? Ah, eles são uma dupla. Calou tudo de novo. Só que vai que, né, a Ladybug vai sozinha. Ninguém sabe, né? Eu sou a favor dos dois juntinhos. Eu acho que eles são mais engraçados, sabe, juntos. Eu acho mais divertido. Eu acho que eles são, assim, eles se completam, eles não podem se separar de jeito nenhum. Eles são tipo pão e manteiga. Não pode ter menos pão e mais manteiga, nem mais pão e menos manteiga. Eles têm que ser a mesma quantidade. Um é perfeito para o outro. Tem que ficar sempre juntinhos, assim como eu acho que é a dupla do Cat Noir e da Ladybug. É isso aí. Concordo. Bom, vamos para a próxima teoria. A próxima teoria é bem forte, hein? Uma teoria, assim, de dar um medinho. Será que o Rock Moth vai ser o único vilão do telefilme? Ou terão mais vilões locais para ajudá-lo? Ah, eu acho que vai ter vilão local, porque ele está em Paris, está na França. Então, não tem essa chance. Eu acho que não tem chance dele ir, né? Mas, assim, o Rock Moth, a gente sabe que é o Gabriel Agreste, ele trabalha com moda, é um cara com muito dinheiro. Ele pode ir ali com o seu jatinho, levando a Ladybug junto. E ele viaja muito para a Disney com o Ladybug. Verdade, verdade. Não é? Aí, vão os dois juntos, já aparece o Cat Noir ali. Já forma a ligação. Você criou uma teoria em cima da teoria, você. Muito bom, muito bom. E talvez, tipo assim, tenham vilões akumatizados, né? Oh, verdade. É, também é uma boa, hein? É verdade. Será que a galera lá de Nova York está chateada? Né? Porque quem é que vai se irritar em Nova York? E ficar com sentimentos negativos para poder ser akumatizado? A gente não sabe. É, é verdade. Mas tem razão. Bom ponto. Então, vamos para a nossa próxima teoria, gente. Essa, eu confesso que é minha favorita, porque eu acredito que existem miráculos em toda parte, espalhados pelo mundo. E não são só os que tem na caixa do miráculos, não. Tem muito mais. Ó, a teoria é assim. Será que cada cidade tem o seu herói local? O que vocês acham? Será que a Ladybug vai fazer parcerias? Faz muito sentido, né? Faz sentido, faz sentido. É, considerando a teoria da Letícia, eu acho que pode ter outros miráculos lá em Nova York, outros heróis, sei lá. É, outras caixas de miráculos espalhadas pelo mundo, né? De repente tem uma Ladybug que é outro, sei lá, outra coisa. Imagina, a Ladybug, Nova York. Só tem uma Ladybug. Não, mas estilo a Ladybug, sabe, a principal, entre aspas, né, mas tipo, a... A principal de Nova York, você quer dizer? É, tipo, Ladybug Cat Noir, só que com outros animais de outros países, sabe? Entendi, entendi. E no primeiro e no segundo episódio, lá da primeira temporada, quando a Marinette é chamada para ser a Ladybug, o Kwame fala muito bem pra ele que a Ladybug é um disfarce, é um personagem que ela vai ter. E que já foi de muitas outras pessoas antes e existem vários em toda parte. Sim, eu acredito que possa ter uma Ladybug nova iorquina, a Ladybug brasileira, vocês já sabem, né, quem é? Não, mentira, é a Jéssica, né, gente? Só pode ser a Jéssica. Ah, adorei. Ela tem a voz igual à da Ladybug? Como assim? Mas olha só, já que a gente tá falando do filme, eu acho que a gente tem que falar da informação que a gente tem. Que é uma forma simples de compássica, que é uma imagem, né? O cartaz do filme, que eu achei sensacional, vocês viram? Nossa, é um foco maravilhoso. Eu adorei, maravilhoso. Maravilhoso. O que eu mais gostei foi que ele se tornou muito diferente de tudo que a gente viu na série, entendeu? Aquela fumaça invadindo os prédios, a Ladybug olhando assim, tipo, o que eu farei agora? Pois é, e tipo, a Ladybug ali em cima do prédio, olhando tipo assim, caraca, vou salvar todo mundo. É! Muito legal. Super herói, que bom. É, eu tô achando que ela vai salvar todo mundo dos malvados, vai ter um monte de malvados aqui, eles vão salvar lá, eles. Aí vão pegar toda a população, botar numa bolha de piráculas, e aí vão ficar rodando assim, fugindo. Ai, gente, eu sou muito louca, não confio nas minhas teorias. De repente te chamam até pra ajudar aí no roteiro do filme, Lili. Gosto da ideia, hein? Eu super apoio.